Põe ela, Tálita Segura firme, Rebeca Vai lá! Uhul! Mas qual que é esse escorregador? Olha o escorregador de buraco Como assim, gente? Criança cai Você já foi, né, Eli? Não Então Segura dos lados, hein? Segura Não, não tem como agora Ah, você vai voltar? Trouxe Vai, Clara Sobe aqui e vou me bater um pouquinho também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!